Seja bem-vinda ao baile, seja bem-vinda ao baile, amor Onde só tem mina gostosa, os mano da hora, o carro fumo Hoje eu vou brotar no baile, chamar os amigos e ficar doidão Quando essa mina dança, louca de lança e copal E ela vai sentando, rebolando na minha frente E ela vai sentando, rebolando na minha frente Seja bem-vinda ao baile, seja bem-vinda ao baile, amor Onde só tem mina gostosa, os mano da hora, o carro fumo Esse é o WM Félix e Pai Encosta o teu rosto no meu, encosta tua boca na minha Encosta o teu peito no meu, S, 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 S mostrando a marquinha Encosta o teu rosto no meu, encosta o teu rosto no meu, S, 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 S Mostrando a marquinha Seja bem-vinda ao baile, seja bem-vinda ao baile, amor Hoje só tem mina gostosa, os mano da hora, o carro fumo Hoje eu vou brotar no baile, chamar os amigos e ficar doidão Quando essa mina dança, louca de lança e copal E ela vai sentando, rebolando na minha frente E ela vai sentando, rebolando na minha frente Seja bem-vinda ao baile, seja bem-vinda ao baile, amor Onde só tem mina gostosa, os mano da hora é o calvo Encosta o teu rosto no meu, encosta tua boca na minha Encosta o teu peito no meu, pese, 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 pese Mostrando a marquinha, pese mostrando a marquinha Encosta o teu rosto no meu, encosta o teu rosto no meu Que sem... Resce mostrando a Marquinha